O Centro Judiciário de Solução de Conflitos, aqui de Londrina, realiza amanhã a segunda edição do Rolê da Justiça. A Soraya Barros tem mais informações ao vivo. Soraya, e quais são os serviços que serão oferecidos? Bom, Cid, são vários serviços voltados principalmente para a área de rede de proteção e assistência social e também da área da justiça e justiça restaurativa, auxiliando principalmente as famílias, e o foco é realmente este, na solução de conflitos que estão prejudicializados. Sobre este assunto a gente conversa agora com o Luiz Cláudio Galhardi, que é do Londrina Paseando. Como que vai funcionar amanhã? A partir de que horas as pessoas poderão ter acesso a esse serviço? Olá, é amanhã a partir das 9 até as 16 horas. É o segundo Rolê, nós fizemos o primeiro na Zona Sul. A ideia é levar por todas as áreas da cidade, todas as regiões da cidade, então amanhã será na Zona Oeste. Então, como você já adiantou, tem vários serviços, serviços do judiciário, da assistência social, conselho tutelar, Ministério Público, enfim, uma enorme quantidade de serviços. É um momento também que esses serviços se conectam, conversam. E o mais importante é convidar a comunidade, as pessoas a irem lá. Por isso que o judiciário está saindo, indo ao encontro das pessoas, para que elas possam estar juntas e participando ali nesse momento especial. E o foco é justamente nessa questão da solução de conflitos, antes que isso vá de fato para a justiça? Sim, é um movimento também da justiça restaurativa, né? E a justiça restaurativa propõe sempre o diálogo para a solução de conflitos. Logicamente, quando está judicializado também, a justiça restaurativa cria, né? Através do método da justiça restaurativa, cria o diálogo também. Isso quando está judicializado. Mas os serviços, o CRAS, o conselho, todos os serviços, inclusive os policiais, né? Que participam junto com a gente, fizeram cursos da justiça restaurativa, é resolver as coisas antes que o conflito se torne violência, né? Então, conversando através desse diálogo e dessa metodologia, resolver esses conflitos. Nós vamos ter também várias apresentações, a Casa Acolhedora vai levar as crianças, a fanfarra da Epismel, o pessoal do CEPAS, escolas estaduais e municipais vão participar. Nós vamos ter contações de histórias, até eu trouxe aqui os personagens, né? Vai ter de manhã e de tarde. De manhã vai ter a contação de história da Malala e outras, e a tarde da Maria Montessori e a proteção da criança autista. Então, ela vai puxar, inclusive, a Montessori, que trabalhou bastante na questão da inclusão das crianças com necessidades especiais. Bom, além disso, tem também um diálogo justamente sobre essa questão da comunicação não violenta, desse movimento voltado justamente para a solução dos conflitos por meio do diálogo. Exatamente. Nós vamos também fazer o abraço pela paz. Nós não fazemos só no lago, né? Nós fazemos... Temos que tinha aqui. Nós fazemos ele em vários locais. Vamos fazer, inclusive, como um abraço nunca é demais, vamos fazer um de manhã e um de tarde, porque são públicos, né? Pessoas, escolas, pessoas diferentes. Então, vamos fazer isso. E conversar sobre a cultura de paz, para que a gente possa resolver os conflitos de uma forma passiva. Estamos agora todos passando por um doutorado nesse momento eleitoral, onde a gente realmente tem que olhar para o outro, compreender os que os motiva e, através do diálogo, trabalharmos isso dentro de nós. Então, nós somos pelo diálogo e pela conversa não violenta. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Reforçando, então, que amanhã tem a segunda edição do Rolê da Justiça, que será no Centro de Artes e Esportes Unificados, que fica na Rua Ângelo Gaioto, na Zona Oeste de Londrina, no Jardim Santa Rita. começa às 9 horas da manhã e vai até às 4 horas da tarde. CID.